Desculpa aí o jeitão improvisado do vídeo de hoje, mas é que eu tava com pressa de gravar esse vídeo e eu resolvi fazer assim mesmo. Normalmente eu gosto de uma produçãozinha e tal, faço lá na sala, mas é que eu tava com pressa mesmo de fazer esse vídeo. E aí vai improvisado mesmo, tá? Nesse vídeo eu vou falar sobre o treinamento que o Sérgio consultou agora. E a razão disso é que muitas pessoas têm me perguntado por que devem fazer o treinamento. E aí eu vou te dizer logo de cara aqui, né, eu separei aqui três pontos e o primeiro ponto é que você deve fazer o curso, você deve fazer o treinamento porque você quer ser consultor. Parece óbvio essa resposta, mas eu vou te explicar porque que eu tô dizendo isso. É que se você não quer ser consultor de empresa, se você não tem a intenção real, concreta de ser consultor empresarial, você não deve fazer esse curso, tá? Tem gente que tá me procurando aí pra fazer o curso e pergunta se o certificado serve para a faculdade, pra carga horária complementar. Olha, serve pra isso sim, mas se você vai fazer o curso pensando só no certificado, pensando só nisso, você tá comprando uma Ferrari pra dar a volta no quarteirão. Você tá subutilizando, né, o conteúdo que tem ali. Então, o teu custo de oportunidade vai ser muito alto, porque se você não quer ser consultor e faz esse curso, cara, são 10 horas de vídeo, são mais de 500 minutos de vídeo-aulas, muito conteúdo em PDF. Pra você fazer isso e não ser com o intento real de seguir a carreira, você tá com um custo de oportunidade muito alto, porque você podia usar esse tempo pra fazer outra coisa que fosse mais útil pra você, caso você não queira mesmo ser consultor. Então, a primeira dica que eu dou pra quem é que deve fazer esse curso é quem quer ser mesmo consultor empresarial. Lá o curso é totalmente focado pra colocar o cara no mercado, totalmente focado pra encontrar caminhos, estratégias, segundo o expertise de cada participante, pra que ele ingresse no mercado empacotando o conteúdo que ele tem, empacotando aquele conhecimento útil e relevante pra classe empresarial que ele tem pra poder ganhar dinheiro com isso. Então, é totalmente focado, totalmente direcionado pra quem quer mesmo ser consultor. Se você quer fazer o curso por curiosidade, eu vou te dizer uma coisa, não faça, não faça por curiosidade, use a sua curiosidade pra alguma coisa que seja mais útil e não vá fazer esse curso pensando em certificado, não vá fazer esse curso pensando em satisfazer a sua curiosidade ou em apenas passar o tempo. Faça esse curso se você quer mesmo ser consultor, porque ele é totalmente focado pra isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que você deve fazer o curso, é porque você precisa estar inserido, se você quer mesmo ser consultor, você precisa estar inserido dentro do contexto da consultoria. E fazendo esse curso, você vai estar no olho do furacão, de um furacão de conteúdo, de pessoas, de assuntos, de uma atmosfera que gira em torno da consultoria empresarial. Lá nós temos o grupo no WhatsApp, nós temos grupo no Facebook, nós temos, assim, o meu contato é direto pelo WhatsApp também com todos os participantes, e eu atendo todos os meus participantes pelo WhatsApp, né, então, assim, as pessoas têm acesso muito fácil a mim, por e-mail, toda hora você está dentro do contexto, compartilhando conteúdo, trocando ideia, convivendo com outros consultores, tirando dúvidas comigo, e se você já é consultor e quer só trocar uma ideia também, você vai crescer dentro dessa atmosfera de outras mentes, né, pensando ali. Então, estar inserido dentro dessa atmosfera também é importante e é uma das razões para você fazer o curso, porque você vai estar dentro do olho da consultoria, você vai estar dentro de uma atmosfera que gira toda em torno da consultoria, e muita gente para trocar ideia, muito conteúdo para compartilhar, para compartilhar suas experiências também, para pedir sugestões a outros participantes, não só a mim, porque o curso, ele é construído ao longo dos 400 dias de acesso que cada participante tem, e ali a gente cresce juntos, tá, uma coisa que eu aprendi é que consultoria não tem fim, então, assim, eu passei a vida inteira estudando, são mais de 25 anos de mercado estudando, e o que eu aprendi nesses 25 anos é que existe ainda outros 25 para estudar, né, assim, quanto mais a gente sabe, mais janelas se abrem para novos conhecimentos, então não tem fim. Você precisa estar inserido dentro dessa atmosfera e fazendo esse curso, você vai ter acesso a isso, a pessoas, a estudantes que estão trabalhando nesse tema, a mim e outros consultores também que estão lá fazendo o curso, tá, então esse aí é o segundo ponto. Terceiro ponto, o curso tem conhecimento útil, cara, olha, eu em 25 anos fiz mais de 400 atendimentos corporativos, em empresas de todos os setores, setor texto, setor automotivo, panificadoras, pequenas empresas, médias empresas, algumas empresas de grande porte, então, assim, uma experiência bem vasta aí, de muitos atendimentos, e o curso, ele foi todo construído com base nessa experiência, experiência prática, não só experiência acadêmica, que eu também tenho uma experiência acadêmica, eu fiz carreira acadêmica, né, fiz mestrado pela Universidade Federal da Paraíba, lá estudei sistemas complexos, sistemas adaptativos complexos, voltados para a organização, então, como professor universitário, mais de 14 anos como professor universitário dentro da mesma instituição, então fiz também carreira acadêmica, mas toda a base do meu treinamento, ela é prática, ela consorcia, claro, com a minha base acadêmica, com tudo aquilo que eu estudei, com o que eu aprendi, na minha carreira como professor e como estudante também, mas muito mais pela minha vivência prática, então, o curso, ele tem conteúdo útil, sim, para você que está começando, para você que já é consultor e está querendo trocar experiências sobre algum aspecto que você acha que precisa melhorar, lá a gente consegue explorar o seu tema, explorar aquela dúvida, explorar aquele ponto que você pretende crescer dentro aí do seu expertise. Então, o curso, ele é bacana para quem quer ser consultor, para quem é consultor e quem é que deve fazer? Quem quer ser consultor. Se você não quer ser consultor, não faça, não faça por curiosidade, não faça só para ocupar o seu tempo, faça o curso se você quer ser consultor de verdade, ok? Então, a dica de hoje era essa, tá? Me perdoem aí o jeitão descontraído demais, normalmente eu gosto de uma produçãozinha para fazer meus vídeos, mas eu estava com muita pressa para fazer esse e resolvi não esperar. Então, obrigado por me assistir, um grande abraço e se você quer saber mais sobre o curso, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para lá, onde tem informações completas sobre o curso e você pode adquirir, tá bom? Um grande abraço, tenha um bom dia, tchau, tchau.